Muitos não acreditam, mas a mãe do rei do futebol, Dona Celeste Arantes, ainda é viva e completou 100 anos no dia da abertura da Copa do Mundo do Catar, em 2022, no dia 18 de novembro. Dona Celeste é mãe do rei do futebol. O cortejo do corpo do rei Pelé passou na frente da casa de Dona Celeste, em Santos. Na sacada da casa, na varanda, estava Maria Lúcia, irmã de Pelé, que afirmou num programa ESPN que a mãe, Dona Celeste, não sabia da morte do filho e que estava dormindo no momento em que o cortejo passava em frente à casa. Certamente deram algum tranquilizante para a senhora, algum calmante, para ela dormir e não ver o filho passando. Estão, com certeza, preservando a essa senhora de 100 anos, para não ter maiores complicações ao saber da morte do filho. Maria Lúcia estava na sacada e representou a família juntamente com outros familiares e fez orações com o povo. Agradeceu a presença de todos que estavam saudando a última passagem do rei Pelé. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.